E o capitão e presidente Jair Bolsonaro finalmente confirmou o salário mínimo para o ano de 2022. Ele confirmou o valor em live! É verdade, pé de pano. Podemos ver aqui segundo uma reportagem do portal do R7 que fala Bolsonaro confirma salário mínimo de R$ 1.212 em 2022. O orçamento aprovado pelo Congresso neste mês previa valor entre R$ 1.210 e R$ 1.212. Aí fala mais que na reportagem. Diz que o presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite da quinta-feira dia 30 que o valor do salário mínimo será de R$ 1.212 em 2022 o que configura um aumento de pouco mais de R$ 100. A informação foi dada pelo presidente durante a live que ele faz semanalmente nas redes sociais. O atual salário mínimo é de R$ 1.100. No orçamento aprovado pelo Congresso neste mês a previsão era que ele ficasse entre R$ 1.210 e R$ 1.212. Durante a live o presidente confirmou o valor final a ser pago em 2022. A partir de 1º de janeiro agora o valor do salário mínimo será de R$ 1.212. Fecha aspas. Apesar de começar a valer em janeiro o primeiro pagamento com reajuste será feito a partir de fevereiro. Então é isso pessoal. Está aqui então a notícia. Inclusive é a mais lida do portal do R7 no momento. Bolsonaro finalmente confirmou o salário mínimo de R$ 1.212. Bom pessoal vou ficando por aqui. Daqui a pouco tem vídeo novo aí no canal. Então inscreva-se e compartilhe o vídeo para mais pessoas ficarem sabendo. Deixem o like e ativem o sininho. E feliz ano novo. É isso aí. Feliz ano novo para todo mundo. Muito obrigado. É bom pessoal. Já ir se acostumando aqui conosco é assim. Ok? Um forte abraço. Krapul. Krapul.